As medidas das arestas de um paralepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5 e a soma dessas medidas é igual a 48 centímetros. Então a medida da sua área total em centímetros quadrados é... Então você tem o paralepípedo, vou tentar desenhar. Imagina que todos os lados desse paralepípedo estejam retos, então aqui é x, aqui é y e aqui é z. Logo você tem x mais y mais z igual a 48, foi o que ele falou no problema. Então a gente sabe que a gente pode trabalhar com proporção, então porque ele está falando que é diretamente proporcional. Então vamos chamar k de constante e vamos calcular. Você tem 3k mais 4k mais 5k, professor, o que o senhor está fazendo? Olha só, quando trata de proporcionalidade e quando é diretamente proporcional eu posso fazer isso. Igual a 48, logo você vai ter 12k é igual a 48, k é igual a 48 dividido por 12 que é 4. Então a gente pode supor ou pode chegar à conclusão que 3x4 a gente vai ter 12k, depois 4x4 é 16k, depois 5x4 é 20k. Mas como ele quer a sua área total, então a área total é 2 vezes a vezes b, a vezes c, mais b vezes c. Então a área total é 2 vezes 12 vezes 16, 12 vezes 20 e 16 vezes 20. Você calculando tudo isso aí, você vai encontrar nessa soma e nessa multiplicação 752. Então a área total é igual a 1.504 centímetros quadrados, que é a nossa resposta nessa solução aí. Tá certo, guerreiro? Então é isso, é só você preparar, não pode esquecer das matérias do ensino fundamental, porque isso aí é cobrado no sétimo ano e você consegue desenvolver numa boa, tá certo? Você perdeu o foco? Vem comigo! Espero que você tenha gostado dessa videoaula, eu vou deixar aqui em cima pra você o link das videoaula das especiais que você tem no meu canal. Também não esqueça de se inscrever, convidar os seus amigos para participar, se inscrever. E também nós estamos numa campanha neste ano que você venha convidar 3 amigos para se inscrever no nosso canal e ajudar esse canal a crescer e ajudar mais pessoas a conquistar os seus sonhos, ok? Um grande abraço, não esqueça do like e valeu!